Você sabe que o GTA V é um jogo incrível e existe vários vídeos no YouTube com bastante coisa que é possível fazer dentro do jogo. Mas hoje vamos realizar um sonho de muita gente. Porque hoje vamos invadir uma festa em um iate de luxo de uma estrela do futebol. Isso mesmo meus amigos, hoje vamos invadir o iate do Neymar. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele joinha bacana que isso ajuda e fortalece muito o nosso conteúdo. E vamos lá, entrar nessa festa do Neymar sem pagar nem um centavo e conferir tudo o que está acontecendo. Mas antes de tudo, a gente precisa preparar o Frank, não pode entrar lá de qualquer jeito. E eu já vou aproveitar e colocar esse traje aqui para ninguém ver nosso rosto. E vamos embora porque o iate está ancorado no local bem distante do Pacífico. E aí, já estamos chegando aqui em grande estilo. Meu, esse jet ski aqui acelera muito. Mas vamos quebrando a onda aqui para encostar o mais perto possível. E até mesmo de dia a festa já está rolando. E aí, já estamos chegando aqui. E olha só, aqui na entrada já tem logo o quadro do Neymar. Muito louco, igualzinho da casa dele. Vamos avançando aqui para descobrir o restante desse iate. E o pessoal está tudo animado aqui. Se liga só esse cara em cima da prancha aqui de surf. Ele está surfando dentro do iate. Na verdade é uma tábua de passar roupa, olha só. Tem vários seguranças também. E para esses aqui a festa acabou antes da hora. Olha só, está todo mundo louco aqui. Até esse cara aqui olhando para a parede do nada. Nossa, está maior bagunça esse iate. Está tudo jogado. Esse casal aqui está capotado. Ixi, esse outro aqui está loucão. Está chutando o cara. Se liga só, o pessoal está gravando um clipe dentro do iate. Ah, esse andar aqui é mais top. Aqui parece que fica só o pessoal VIP. Olha o nome do iate. Galaxy. O bar é muito louco. Olha o tanto de bebida. O bar é muito louco. Que cara maluco, o cara tá fazendo barra aqui dentro do iate. Esse tá doidão. Agora vamos pro terceiro andar, tem até helicóptero. Aqui também tem pulo de paraquedas, é claro que a gente vai usar. Música E já não esquece. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima, valeu, é nóis. Música Ah, something don't feel too good. Música 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 Obrigado.